Então, eu sempre tive esse pé, assim, com a vacinação, porque desde o momento que eu entrei no laboratório, por exemplo, há muitas fake news relacionadas com vacinas e autismo, né? Isso já deve ter chegado no ouvido de todo mundo, né? Então, desde sempre, assim, eu lia bastante coisa até para ajudar nessa comunicação, contribuir para essa desmistificação, e com isso comecei a ler bastante sobre como é que é a vacinação no país, as coberturas vacinais. Então, ia acompanhando, assim, de longe, né? Não era o meu foco de estudo, mas sempre que saía alguma desinformação relacionada a vacinas e autismo, sempre tentava ter um conhecimento, assim, sobre esse assunto, para poder também explicar melhor e conscientizar melhor as pessoas que não há relação alguma entre vacinas e autismo, né? Mas foi realmente com a pandemia, com esse início desse trabalho de divulgação científica nas redes sociais em 2020, por aí, que daí eu comecei a entrar de cabeça nesse contexto relacionado a agentes infecciosos, né? A prevenir doenças causadas por esses agentes. Então, foi um estudo muito longo que ele, com certeza, segue ainda, a gente está sempre lendo, estudando, discutindo e aprendendo, mas a pandemia realmente foi esse gatilho para eu começar a entrar de cabeça mais nisso, até porque a gente via, já em 2020, a perspectiva dos estudos com as vacinas, e a gente também já percebia, né, que existe essa narrativa desinformativa ao redor das vacinas, e que seria muito importante a gente já se mobilizar para criar conteúdos estimulando as pessoas para quando essas vacinas estivessem disponíveis, a gente já tivesse aí vários conteúdos bacana, cientificamente acurados, baseados em evidências de qualidade, mostrando que as vacinas, elas têm esse potencial de proteger e de segurança, né? No momento que elas estivessem aprovadas, nós estaríamos diante de vacinas seguras para serem usadas. Então, isso foi minha porta de entrada, assim, para esse contexto, e com certeza ter participado desses grupos que têm esse alvo das vacinas, foi algo extremamente enriquecedor e engrandecedor, por todo o aprendizado que eu pude também assinar, pela experiência dessas pessoas também. Obrigada. Obrigada.